O meu dia a dia de trabalho aqui na Embrapa, nós fazemos o desenvolvimento das cultivares de soja dentro do programa de melhoramento genético. E dentro desse projeto, a gente utiliza a matemática em diversas fases do desenvolvimento das cultivares. Uma delas são coisas básicas que a gente aplica desde a programação de um projeto, que você precisa pensar nas caixinhas, na lógica do projeto, o que deve acontecer para você ter esse produto no final da linha. O uso da genética no desenvolvimento é evidente, nós somos melhoristas e trabalhamos muito com genética. E a genética, ela foi desenvolvida pelo pai da genética, o Gregor Mendel, quando ele desenvolveu a primeira, a segunda lei da genética, ele usou princípios da matemática. E a gente vem utilizando esses princípios até hoje, para o desenvolvimento das cultivares e para racionalizar o nosso trabalho aqui na Embrapa, dentro do projeto de desenvolvimento de cultivares. Além disso, a gente utiliza muito a estatística e também a genética quantitativa. Tanto a estatística como a genética quantitativa são áreas que vieram ou são derivadas da matemática, juntando a questão de probabilidade, que a gente aprendeu lá na escola, com a matemática básica. Então, os princípios de estatística, onde a gente formula as nossas hipóteses científicas, que vão ter que ser comprovadas nos nossos experimentos que a gente desenvolve no campo, a gente utiliza a matemática direto, no dia a dia, nessas análises. Mesmo falando em experimentos, nos experimentos no campo, você precisa também fazer uma previsão de que área você vai ocupar, principalmente no melhoramento, a gente trabalha com grandes populações, muitos materiais. Então, você utiliza a matemática básica, aquela do dia a dia, para calcular áreas, quanto que você vai precisar de área no seu terreno experimental. Esses experimentos vão ser colhidos, então você tem que ter uma previsão de volume, onde você vai guardar toda essa semente. Então, no nosso dia a dia, a matemática está realmente encrustada na nossa vida profissional, em diversas etapas do desenvolvimento.